Só um aviso antes de começar o vídeo, mano, que daqui a pouquinho os servidores vão ficar online pra todo mundo poder jogar na nova temporada e se você quiser comprar, né, um novo passe já no início aí da temporada e quiser apoiar aqui o canal usando a tag Vagabito e agradecer muito aí mesmo, tá, dá uma força gigante aqui pro canal, né, não esqueça de apoiar algum criador, se não for eu, né, pode apoiar outra pessoa mas enfim, né, ajuda a gente bastante, beleza? Mas enfim, né, pode ficar com o vídeo, valeu e eu fui. Fala galera aqui, quem fala o Vagabos, manos, com mais um vídeo de Fortnite e é o seguinte, né, no vídeo postado agora há pouco eu dei uma analisada no trailer aí de gameplay, né, mostrando algumas coisas bem interessantes mas agora a Epic Games já soltou uma matéria no site deles falando várias e várias novidades mesmo, tá, principalmente em relação aí a gameplay, né, loot pool e tudo mais. Olhem só, pra começar falando das novas armas com temática de selva, né, 5 itens vão chegar, né, com esse tema vocês podem ver, ó, o rifle aí infravermelho, né, vai ser um item muito bom, né, contra aí camuflagem de oponentes, como eu tinha falado mais cedo o rifle de tambor, eu não imaginava que isso aí era um rifle, né, muito louco, já tinha aparecido aí no trailer também o boomerang cinético, bem legal, o canhão de Cybertron, é um item com temática aí de Transformers, tá ligado? O que apareceu no trailer vai ser um item com certeza muito poderoso e o vidro de vespas selvagens, como eu falei mais cedo também, né, você joga perto do seu oponente as vespas começam a perseguir o seu oponente, né, provavelmente vai causar um dano bem interessante dois itens que vão voltar pro jogo, espingarda de tambor e também a SMG de combate lembrando que a espingarda de tambor vai ter uma versão mítica, tá, então, né, porque Imes falando que sim isso vai acontecer, vamos ver se vai ser muito apelão, espero que não e esses aí, né, são os itens que permanecem no jogo, beleza, rapaziada? então, né, se você tá afim, né, de um item específico aí que você gosta bastante dá uma pausa aí, dá uma olhada, vê se tem todos os itens que você gosta permanecem no jogo vai ter também uma nova espécie de mecânica, né, vou dizer assim, envolvendo as lamas né, a lama você vai poder encontrar no novo bioma de selva e quando você passa nela você fica cheio de lama e você pode deslizar, né, com mais facilidade em outras superfícies, tá, então você pode, né, usar isso a seu favor, né, pra fugir mais rápido de oponentes ou algo do tipo e além disso, né, claro, vai ter o cipós espalhado pelo bioma da selva pra você, né, deslizar normalmente também vai ter uma parada bem louca, mano, que são novas plantas que você pode, né, usar a seu favor para causar dano ou até mesmo se curar olhem só, use o poder de um novo tipo de vegetação nociva dispare uma planta bomba para gerar uma explosão ou atire uma planta de fedor para liberar um gás tóxico em inimigos próximos né, então são duas plantas que causam dano e se você precisa se curar é só acertar uma planta gloop com sua picareta então vocês estão vendo aí, né, cada planta vai ter uma cor específica né, bem fácil de entender muito legal e também, né, foi comentado que algumas flores também podem aumentar sua mobilidade passe por cima de flores quicantes para sair quicando pela selva sem se preocupar com dano de queda mano, eu acho isso muito legal, tá ligado? Epic Games, né, colocando mais coisas, né, em relação a esse tema de selva, né plantas, aí, né, flores que tem uma habilidade especial, né realmente, achei isso muito, muito interessante e olhem só, vai ter novas perks chegando também, né, com esse tema olhem só, companheiro primal ganhe visão térmica e regenere vida enquanto monta em animais arsenal de vespas selvagens ganhe alguns vidros de vespas selvagens e um extra a cada eliminação via expressa ganhe adrena efeito enquanto usa cipós, corrimãos, tirolesas e ascensores deslize cartucheiro ganhe cartuchos de espingarda ao deslizar cartuchos céleres suas espingardas recarregam mais rápido recarga rápida de rifle recarregue rifle de assalto com o pente vazio consideravelmente mais rápido e munição média adquirida ganhe munição média instantaneamente e receba munição média adicional ao abrir containers então tá aí, né, Epic Games lançando várias novas perks e muitas delas vão continuar no jogo, tá? todas essas perks aí da tela vão permanecer no game e então tá aí, né, acho que Epic Games vai dar uma bela melhorada nisso, né, que foi uma coisa que ela reclamou na temporada passada em questão de perk, né, pelo jeito essas novas que eu acabei de ler pra vocês estão bem interessantes vai ter uma novidade também, né, com relação aos quadros de caçada olhem só, os quadros de caçada voltaram com os murais de trabalho interaja com o mural de trabalho para receber três opções de trabalho incluindo uma caçada conclua trabalhos para ganhar barras então tá aí, né, uma novidade também e pra fechar, mano, eles mostram, né, pra gente alguns novos estilos aí das skins do passe que tem temática de selva e sinceramente gostei bastante vocês estão vendo aí, ó, o estilo da era ficou muito lindo do Thales, da Rita, né, que já tinha aparecido do Relique, né, sem máscara, como eu tinha falado tá sendo especulado, sem máscara ficou bem interessante Mariposa, Lorenzo, né, Optimus Prime vai ter um estilo diferenciado que não muda muito do original e obviamente, né, o Miausculo das Meow Maravilhas que vai ser skin extra, né, vai ter essa versão primal também né, como vocês podem ver, né, meio que estilo de tigre aí a jaqueta, né, o traje inteiro dele e uma coisa que eu sei que muita gente gosta de saber logo no início da temporada é o guarda-chuva de vitória vocês estão vendo aí, mano, os guarda-chuva aqui dessa temporada que tá sensacional, né, um guarda-chuva de banana com uma coroa em cima que eu também gostei muito dessa ideia que simboliza vitória, tá ligado? e isso é uma coisa que eu vinha falando até, né que os guarda-chuva de vitória né, apesar de ter meio que o tema ali sempre aí da temporada tava meio sem graça, assim, ultimamente e esse aqui acho que não tem nem o que reclamar tá muito legal, né, ficou bem engraçado ao mesmo tempo e eu também gostei muito da coroa, tá ligado? simbolizando vitória, né que esse é o intuito desse guarda-chuva então se você vencer, né, qualquer partida aí de modo casual, né competitivo solo aí dupla, né, esquadrão você consegue esse item de graça na sua conta lembrando que modo Keep Tumulto, né e outros tipos de modos não contam, beleza? e vocês estão vendo agora, mano o mini mapa do jogo, né se o game ainda não está online pra gente poder jogar pra ver todas as mudanças no mapa o mini mapa já foi vazado e já mostra muita coisa da hora pra gente já dá pra ter uma bela noção, né de como vai ser o mapa e, mano, dá pra ver que o novo bioma tá praticamente no centro né, e um pouquinho no norte e tem vários rios ali nesse bioma de selva como eu falei pra vocês o barco vai voltar talvez muito, né, por conta disso tem bastante água agora no mapa certo? e uma coisa que chama atenção são os diferentes tipos de biomas se na temporada passada já tinham quatro biomas diferentes nessa aqui tem cinco né, a gente pode ver no canto direito ali embaixo tem o novo bioma da temporada passada né, que chegou a mega cidade tem o bioma de grama normal ali, né, um pouquinho no canto esquerdo e no sul né, ali também no leste agora no centro tem a selva que é um pouquinho diferente disso né, um pouquinho no norte também tem ali a neve e do lado esquerdo tem aquele bioma, né mais desértico vou dizer assim, né mais laranja que a galera chama muitas pessoas estavam postando que esse bioma poderia sumir com a chegada da selva mas não, mano acho que esse é o mapa mais diversificado temporada passada era o mapa mais diversificado até então mas essa temporada passou com a chegada do bioma de selva nenhuma remoção de outro tipo de bioma então tá aí, né o mapa completamente diferente né, comenta se você curtiu né, a partir do mini mapa né, claro quando a gente poder jogar e tudo mais eu vou mostrar, né todas as mudanças com calma aqui pra vocês e pra fechar, mano só falando um detalhe a respeito do modo competitivo né, com a chegada de novos itens sempre fica a dúvida o que vai estar ou não vai estar disponível né, em torneios e tudo mais olhem só o que a Epic Games comentou lembre-se de que recursos seguintes não estão inclusos nos torneios dinossauros canhão de Cybertron rifle de precisão pesado gloop gloop espingarda quebradeira roubada né, alguns itens que já tinham temporada passada mas o dinossauro e o canhão de Cybertron não estarão disponíveis beleza então tá aí, né uma parada importante porque o dinossauro é muito bom né, pra mobilidade acredito eu acho que são animais rápidos pra gente montar e se mover e o canhão de Cybertron né, tipo já dá pra ver que a gameplay é um pouco diferente talvez seja o Entebinha Pelão né, então eu já meio que né, coloco a razão na Epic Games e não liberar pra moda o torneio então se você joga né, bastante fique ligado aí nessa questão da gameplay beleza mas então é isso galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo né, lembrando que hoje claro, vão ter mais vídeos por aqui os servidores ainda estão offline né, e se você quiser comprar o passe aí apoia no canal na compra né aí já logo no início da temporada sei que muita gente compra no ato né, quiser apoiar aqui o canal utilizando a tag vagabito e agradecer muito aí de coração beleza abraços e vemos no próximo vídeo valeu, falou-se e eu fui